Bem-vindos a mais uma Chops Podcast Esther Francisco Estou em desvantagem aqui São três machos Reza linda Eu sou assistente social Ativista do movimento de mulheres Tive pai e mãe evangélicos O que o homem quer ter sobre a mulher é poder Você é gorda Você é feia Você não cozinha bem Ele começa a mexer com essas coisas Que vai colocar essa mulher numa situação de Ele fala só eu para aguentar você A violência psicológica a gente costuma dizer Ela deixa marcas na alma Se ela vai para um abrigo sigiloso É para preservar a vida É bastante complicado A lei Maria da Penha é mais a lei Não é para prender Ela é para punir Na prática o racismo vira injúria racial Que não dá cadeia para ninguém A lei é morta Deixa de ser mulherzinha Essa é a masculinidade tóxica Porque as religiões nos colocam em um lugar de subalternidade Mas você vai nos dar revelação ou bolo Se for azul é menino Se for rosinha é menino A gente dá 10 passos para frente e volta 15 Ninguém fala para uma criança assim Minha deputada federal Ninguém fala aí né Tem disso Gotei Gotei Você vai sair daqui Gotei Gotei Senti uma economia nessa sala Essa foto aqui eu fiquei minha assim de colocar Para a gente não tomar um strike Eu acho que o casamento perfeito Seria aquele Que você na sua casinha E eu na minha casinha Eu acredito exatamente no que você acabou de dizer Em relação ao casamento Eu tenho uma dúvida Esther Não acaba com o meu casamento não Existe um minha coisa boa que esse governo atual já fez? Tem Olha aí Olha aí Tem uma coisa boa Tô curiosíssimo Tá curiosíssimo pra saber? Tchau